É isso meus amigos, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, direto de São Paulo. Você piscou, a gente já voltou para São Paulo, basicamente porque onde tem cultura nordestina, onde tem qualquer pessoa nordestina envolvida, festival, ação, seja o que for, o Nordestinos pelo Mundo está junto. Se a gente é convocado, a gente está lá. E dessa vez serão três dias de entrevistas aqui em São Paulo, no Centro de Tradições Nordestinas. Mas hoje, hoje é um aquecimento e a gente vai ter dois dias lá no centro, beleza? E para ficar claro, estamos aqui numa realização e numa ação com o Banco do Nordeste Cultural, beleza? Agora, sem mais delongas, eu quero começar esse aquecimento porque eu estou empolgado para os próximos três dias que eu vou ter aqui em São Paulo, respirando cultura nordestina e podendo dividir isso com vocês, tá certo? Acompanhe a gente que vai ser lindo demais. Eu estou recebendo aqui duas pessoas que já vieram aos nordestinos pelo mundo previamente, mas numa outra condição, certo? Veio a banda inteira para cá e, na verdade, foi numa turnê quando nós estávamos no Rio de Janeiro, certo? Que Plutão Já Foi Planeta, só que agora está Sapulha e Gustavo do Plutão Já Foi Planeta. Como é que vocês estão, meu irmão? Bem, né, bicho? Meus irmãos? Botei até uma roupa nova, né? Tá, agora você botou a de empresário. Você lembra como eu cheguei lá no Rio de Janeiro? Você lembra como eu cheguei? Eu lembro. De chortinho. De chinê. Agora, bicho, é outra parada. Vocês estão todos com cara de empresário. É, hoje a gente botou a skin de empresário para falar aqui. E, na verdade, cara, não. Vocês são empresários, né? Verdade. E, na verdade, galera, aí, antes de tudo, dá um salve para a galera da comunidade do Plutão, que não é só de Natal. Está espalhado pelo Brasil inteiro. Vocês estão em São Paulo há muito tempo também. Mas um salve. Se vocês quiserem assistir a entrevista que a gente fez com eles depois dessa, essa é uma entrevista diferente, cara. Eu trouxe os dois hoje por quê? A Cis não veio hoje porque, afinal, nordestinos pelo mundo, a gente está querendo fazer uma coisa mostrando a galera que saiu do Nordeste, que veio para cá. Mas vocês podem assistir. Está no card. Lá a gente fala muito sobre o Plutão. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Empreendedorismo. E como vocês fazem para existir aqui em São Paulo, para sustentar o sonho da banda, né? E isso eu achei muito interessante quando a gente começou em off. Verdade. O lance de que vocês criaram outras coisas para sustentar o sonho da banda também. E também porque vocês entenderam que só a banda talvez não sustentasse a permanência de vocês aqui. Isso é verdade? É, isso é o papo que a gente estava tendo antes, né? São Paulo é pauleira. É caro, né? É caro, bicho. É difícil morar aqui. É difícil, mas assim, você falou uma coisa legal. Antes que eu perca o raciocínio, que foi muito para alimentar o sonho da banda, porque a gente veio por isso, exclusivamente para viver de banda. Chegou um momento, chegou pandemia e tudo mais, que isso é um papo que a gente vai falar. Vamos demais, tudo aqui. Na entrevista, mas a gente foi gostando, né? Até demais, né? De tipo, caraca, bicho, dá para a gente fazer outras coisas. E foi abrindo a mente. Eu acho que a grande virtude do empresário é exatamente abrir a mente. Sim. Que parece que não, né? Mas é. Parece que não, mas é. É isso, a gente viu que dava para encaixar, né? Dava para fazer as duas coisas. Dava para ser músico. A gente separece muito bem. A gente é artista. A gente separece muito bem, só que dá para conciliar com outras partes de tempo, fazendo outras coisas ali. E para a gente, assim, quanto mais, melhor, né? A gente estando bem, tendo tempo para fazer as coisas e ter uma vida também, está perfeito. Agora, Sapulio, Gustavo, é o seguinte. Eu quero saber de vocês. Eu sei que tem muita gente aqui nos Nordestinos pelo Mundo. Eu já conversei com muitos empresários, inclusive. Pessoas que saíram da sua cidade, da sua terra, não só para São Paulo, mas para o mundo inteiro, né? Qual foi o momento que vocês, porque eu também sou músico, a gente já divide essas ideias e tal. E eu sei da dificuldade da música, do lance de fazer estrada. Às vezes você sai e volta no zero a zero, ou você sai e volta no prejuízo. Volta com menos dinheiro do que quando você saiu. É um rolê difícil. Muito. Quando vocês chegaram em São Paulo, foi muito depois também do Superstar, que vocês foram muito bem no Superstar. Isso tudo está na nossa conversa. Mas vocês apostaram em São Paulo, né? Onde vocês viviam mesmo, da música. Apostou, né? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Não foi nem a pós. Mas, mano, vamos. Tem que estar lá. É isso. Tem que estar. Sem saber como ia pagar as contas, sem saber onde ia morar, sem saber. Foi só isso. Mas era onde as coisas estavam acontecendo, vocês viram? É, aquele papo que a gente estava tendo. Acho que a gente tinha uma falta de maturidade, até inocência, assim, que a gente não sabia o que a gente ia enfrentar. Que ajudou a gente. E foi bom, né? Porque você está aqui, você está meio cego disso e você consegue. E a gente não viveu em São Paulo, né? É. A gente não viveu em São Paulo nos primeiros anos, assim, a vida do... Por que não? Porque a gente estava imerso no mundo de fantasia, bicho. De estar tocando toda hora, de estar viajando toda semana, de fazer, tipo, 100 shows no ano. 100? Vocês chegaram a fazer... Chegamos a fazer 100 shows no ano. Ali gerava uma grana. Pra caramba. A gente pagava apartamento legal pra banda. Então a gente vivia uma outra vida. Vocês moravam juntos? No começo, sim. No começo, sim. Durou pouco tempo? Não, não, não. É porque a gente já veio meio programado pra continuar nossas vidas, né? Que a gente tinha... A Sapulha estava casado já, hein? Então... Com a mulher e com a banda. Juntou todo mundo ali. Até, né? Nossas esposas, namoradas, namorados. Virem pra cá também. Ah, tá. Não, não. Já estava programado pra vir pra cá também. Só que a gente passou quantos meses? Acho que uns oito meses. Passou quase um ano, né? Passamos por 14 apartamentos diferentes. Ah, foi uma saga, hein? Caraca, mesmo. Mas é isso. É tipo o Titãs, assim. A vida até parece uma festa. Foi isso que aconteceu nesse tempo? Mas foi tipo isso. Mas então, aí a gente entra no problema. Entra a realidade do... Não do Nordestino em si, mas como a gente está falando do Nordestino pelo mundo, a gente chegou aqui, a gente não tinha background nenhum, né? É. Não tinha ninguém por nós. Então a gente não conseguia alugar um apartamento. Caraca. Quinta andar não era um negócio simples. É, era mais difícil isso no começo, né? Falando em marcas, né? Mas enfim. Não, é. Que é uma facilitadora que, né? Ajudou muita gente a alugar apartamento. Não existia. Então a gente estava aqui no meio de São Paulo sem saber o que fazer. Bicho, a gente começou a pegar apartamento por empresa de aluguel mensal. Aham. Tipo, mano, vamos lá. Passa um mês aqui, passa um mês ali, é expulso de um apartamento aqui. Caraca, que loucura. A gente foi expulso de apartamento antes de fazer show, bicho. Não foi. A gente foi fazer um show no MIS. Cara, a gente está rindo porque é uma desgraça, né? Não, mas é para rever. A gente foi fazer um show no MIS, bicho. Um show importante, no Museu de Imagens e Som. E a gente foi expulso antes da passagem de som. Despejados. Tipo assim, cartinha, ó. Não tem condições de vocês morarem aqui. E nada demais, assim. Era um prédio que a galera realmente... A gente chegou no prédio, a gente desembarcou do carro, subiu os equipamentos e o pessoal ligou no mesmo dia, tipo de uma da manhã. Pô, você tem como parar de fazer barulho? Caraca, bicho, a gente está chegando. Caraca, eu só cheguei, é. Só cheguei. Não chegamos fazendo barulho. Não. Fique claro isso, tá? Não era... Então a gente deu... A gente passou por muita coisa, bicho. Vocês não chegaram tocando, né? Não, até porque a gente fazia todo show que chegava, não queria nem pegar chumete, queria ficar quieto só. Mas enfim, passamos por muitas coisas. Beleza, mas eu quero saber de vocês qual foi o momento... Porque, obviamente, depois do Superstar, que é um grande hypezão que rola, infelizmente não temos mais esses programas na TV brasileira. Eu já falei isso antes, eu adoro a Ana Clara, eu acho ela uma apresentadora sensacional, de um potencial absurdo, mas eu não entendi esse programa. Não. E vai ser cancelado, pelo jeito. Deve ser só esse, né? Porque pra mim era um... Ficou um BBB. Eu não sei se foi a intenção de que a Ana Clara era tão bem no BBB. Sim, sim. Que trouxeram essa ideia do Big Brother Brasil pra dentro e eu tô vendo os músicos brigando, velho. Não, não faz sentido. Fazendo, tipo, grupinho pra eliminar. Não, competição. Isso não faz sentido na música, entendeu? Então, música não deveria ser isso. E no Superstar, não existia esse clima de competição. Isso era uma coisa muito legal. Era uma competição, mas não tinha fato. O cara era eliminado e a gente tava no camarim se abraçando e dizendo, pô, que oportunidade legal que a gente teve. Tô saindo com três programas, pô, apresentei três músicas minhas que foda. Apareci na TV. É isso. Eu não entendi, né? Essa formatação, infelizmente, não existe mais. E acho uma pena não ter dado certo, porque quer dizer que talvez a Globo vai demorar mais tempo pra ter alguma coisa musical, já que eliminou os dois programas que tinha, né? Acabou, né? Acabou, então as bandas estão à deriva. Eu sempre converso muito sobre isso. Ah, mas é isso. Estão à deriva, os músicos, né? Porque música é empreendedorismo. Então, eu quero chegar nesse ponto, mas depois a gente finaliza as páginas. Isso não é. Música é empreendedorismo. Mas o Superstar era isso que você falou. A gente tá... Os músicos ficaram à deriva, porque na época, em 2015, quando a gente, tipo, tava ali tentando se inscrever e tudo mais, tinha um objetivo. Caramba, bicho, a gente pode entrar aí e mudar a nossa vida. Não tem mais nada, bicho. É. Não tem. Na TV, não tem mais nada. Eu comecei com o Supercombo, aqui em São Paulo também, e o Léo falou. Quais são as chances da TV? Menos zero. É, menos zero. Menos zero, sim. Menos zero. Tem. Não tem possibilidade de nada acontecer. Não tem abertura pra gente. Não tem. Da gente do Independente, putz. E uma coisa que eu queria falar com vocês, especificamente sobre isso, é que, beleza, vocês viveram o hype, vocês viveram o melhor momento, que é ver tudo dando certo. Pô, estamos fazendo 100 shows no ano. É loucura isso pra uma banda independente que apareceu na TV. Quantas aparições vocês tiveram? Ah, a gente ficou o programa todo. Foram, tipo, umas nove, né? É, o programa todo. Então, é muita exposição que vocês tiveram. É, absurdo. Foi muita exposição. Passou o hype? Sim. Quando foi que vocês dois, enquanto empreendedores, conseguiram entender que vocês precisavam ter uma casa de shows, que vocês precisavam ter uma produtora de eventos, que vocês precisavam ter... Tem mais coisa, né? Tem. Tem estúdio. E que vocês... Onde que vocês começaram a identificar que vocês precisavam usar de outros artifícios pra sustentar o sonho que vocês têm até hoje? Quando eu digo sonho, gente, porque é um sonho. Sempre é um sonho. Sim, sim. Vocês já realizaram grandes coisas. Sim. Mas vocês continuam sonhando com a música, né? Ah, a música é um eterno sonho, né? Tipo, a gente fez um show, tipo, há dois dias atrás. Que você estava super empolgada. Que ele estava falando que, tipo, pô, foi um show absurdo. 2.500 pessoas assistindo o show, sabe como... É, essa visão empresarial está presente na banda desde o começo, porque a gente sempre teve uma organização que ia muito além do palco. A gente vê que, hoje, trabalhando com eventos, com produção de bandas e tudo, a gente vê que falta um pouco que é essa coisa de só subir no palco. Infelizmente, nos dias de hoje, não dá para ser só isso. Não. Então, a coisa já está difícil de andar. Se você não coloca essa visão dentro de uma banda, pensando como uma empresa, sem matar o lado artístico, pelo amor de Deus, né? Sim. A coisa acaba não andando. Então, a gente sempre se adaptou à realidade, sempre planejou um futuro. E daí, também, né? Já dando um salto no tempo aí, essas coisas do... A casa de show, a produtora, elas surgiram exatamente em períodos de adaptação e de a gente ter que criar coisas novas. Na pandemia, por exemplo, a banda parou, obviamente. E eu lembro que ele mandou uma mensagem. Vamos fazer o selo, né? Dar agulha e convidar artistas para lançar, porque tem muita gente querendo lançar, que é o que dá para fazer na pandemia. Então, foi essa adaptação o tempo todo, né? Acho que tudo foi adaptação. A vinda para São Paulo foi uma adaptação. a realidade que a gente viveu e até hoje. É, bicho. Eu, como contador formado, tipo, desde o primeiro dia da banda, já existia planilha. Com despesa zero, entrada zero, mas existia. É uma organização. Despesa zero. E a meta também, né? Eu não acredito que a primeira planilha tinha despesa zero. Pior que tinha, bicho, porque a gente não sabia o que fazer. Porque a gente não contabilizava o que gastava, né? Porque tu já começa gastando, né? Então, esse lado empresarial, essa ideia, essa organização, fazia com que a gente não saísse de casa, como você mesmo falou, dentro daquilo da banda que vai tocar e volta ferrada, devendo, muitas vezes. No máximo, a gente voltava empatado, porque era uma oportunidade muito importante. E aquilo ali se transformaria em uma parada legal. Sim. Tipo, mas nunca, dificilmente a gente sai de casa pra dizer, pô, vamos cada um colocar aí tanto do bolso, porque é legal. Até porque não tinha, né? É, então. Até porque não tinha. Então, é, até porque não, mas a questão era, tipo, não existe sair de casa devendo, sacou? E isso sempre foi uma discussão. E a gente conseguiu manter. E a gente chegou num ponto hoje de banda, dando um outro salto, que eu cheguei no momento, falei, juntei a galera e falei, meu irmão, a gente só tem que fazer os shows bons. Chega de ficar, pô, são 10 anos de banda, bicho. Não é que a gente tá famoso, ficou rico. Não é arrogância. Não é arrogância, é só, tipo, bicho, já deu. A coluna do veinho aqui não aguenta mais ficar carregando duas guitarras nas costas, não, bicho. Mas isso que em momentos que você falou só fazer show bom? Bicho, no meio da pandemia, pro final da pandemia, que entrou um desespero de todo mundo, de falar, porra, precisamos tocar, a gente precisa tocar, precisamos fazer show, inclusive, um adendo a tudo isso, que um grande parceiro da gente em tudo isso foi o Banco do Nordeste. Muitas vezes. Que massa. Centros culturais e a gente fechar show e fechar turnê dentro dos centros culturais. Que massa, velho. Então, tipo assim, sempre foi um parceiraço. Todo ano a gente faz. Ajudou muita gente na pandemia. Você é louco, absurdo também. Mas assim, chegou nesse ponto de falar, galera, não é arrogância, não é nada disso, é só assim, acho que a gente precisa escolher os shows que a gente vai tocar. E aí entra também o lado empresarial, a gente já tem outras coisas, a gente já tá fazendo outras coisas. Então vamos deixar a banda num lugar legal? Vamos apresentar a banda das melhores formas possíveis, sacou? E aí todo mundo foi meio que entrando, pô, mas não dá pra ficar sem tocar. Fiz, joga pro papai, deixa o papai resolver. Joga nos peitos. E aí eu comecei a fazer uma parada, fiz, a pô, a gente precisa sentar e mapear, e bicho, montar duas, três turnês no ano e tocar de boas, sair de casa sabendo que vai entrar tanto no bolso, tá tudo pago, e é isso, bicho. Isso já bate com outra coisa também, né? Como o cenário mudou e as oportunidades não são iguais, chegamos num ponto de fazer, vamos criar as oportunidades porque depender de terceiros não tá rolando. Não tá rolando. Óbvio que, né, como você falou, televisão não rola mais, tal. Aí a gente bate numa parede, mas tem muita coisa que a gente mesmo organiza e vai lá e... É muito interessante o que você tá falando de depender de terceiros, não dá, cria a sua própria oportunidade. Se você parar pra pensar a vida do empreendedor, da empreendedora, de todo mundo, eu tenho exatamente a certeza, isso aconteceu muito comigo com esse projeto, até a gente estar aqui em São Paulo, né, numa ação do Banco do Nordeste, numa iniciativa também, indo fazer uma cobertura de festival. Antes desse tipo de coisa ser uma questão, você tem que olhar pra si mesmo e falar, ok, eu tenho algumas opções, as oportunidades não são iguais, como você falou, não são, tem gente que tem mais oportunidade, tem gente que tem menos oportunidade, eu tenho que criar, velho. A vida do empreendedor e da empreendedora é criar muita oportunidade pra você existir, né? E isso tá estampado em vocês, tipo, eu vou querer que vocês falem individualmente de cada uma das coisas que vocês têm, mas é estampado. Pô, você enquanto um... Você é formado em... Contador. Contador. Isso é um ouro pra quem tá dentro de uma banda, você tem um contador? Meu amigo, isso vale ouro, o cara que tá ali fazendo a continha, planilhando e tal, tal, tal. Não só isso, a parte burocrática de muita coisa é que... Joga no teu espeito, né? De verdade, tipo, 90% da galera não tem noção fazer. Não sabe fazer e não é fácil pesquisar. O mais louco é isso, que não é um negócio que você abre hoje no Google. Como é que eu faço pra resolver essa certidão? O cara não sabe nem o que é, bicho. E a gente trabalha com muitos artistas, a gente faz produção de outros artistas que o cara não tem nem empresa aberta. O cara tem 20 anos de carreira e fez sucesso nos anos 2000 e 2010. E o cara não tem uma empresa aberta até hoje. É. Sacou? E aí você pede oportunidades incríveis, né? Pede. Aquelas que você pode tentar, tu nem consegue porque você não está nem preparado, né? Já bateu na burocracia, acabou. Então, o Plutão teve essa sorte, né? Na verdade, acho que não só o Plutão. Todos os negócios de vocês têm um contador. Sim, sim. É muito importante, né? Mas eu queria que vocês falassem, gente, sobre cada um desses negócios. Vamos começar pela casa. Fala da casa, fala do nome, fala qual a ideia desse negócio que eu acho muito interessante. Porque eu vou lá amanhã, inclusive. depois de todo o trabalho. Vai ter karaokê, bicho. Vai ter karaokê. Já vai pra cantar. Pronto. Depois de trabalhar, de me divertir aqui, aí eu vou lá curtir também. Duas diversões. Duas diversões. Não é pra qualquer um, né? Essa novidade agora, né? A Casa Lab, que é... Como a gente está trabalhando com várias bandas e de vários tamanhos, inclusive, são bandas que a gente chama de bandas de informação de público. Bruno Massa estava lá, inclusive, né? Chamamos, né? Inclusive, chamamos. Mandamos mensagem pra ele, mas ele não viu até agora. Tá difícil, é. E o... A gente gosta de conhecer bandas, porque é nesse conhecer de bandas que você vai encontrar uma galera que amanhã é o artista que está lá em cima e tudo, e a gente quer fazer parte desse processo também. Então, é uma casa que... Pra shows mais intimistas, menores, assim, né? Pra 100 pessoas, né? Total. Dá umas 200 pessoas ali, mas vem do show umas 100 pessoas. Então, cada fim de semana, a gente está em contato com, sei lá, 12, 15 bandas novas. Caraca. Então, isso pra gente é maravilhoso, porque a gente está conhecendo muito... E eu, assim, particularmente, eu adoro conhecer música nova, bandas novas. Então, é muito legal porque a gente sai ouvindo as bandas. Então, é uma coisa que, além do negócio, tem o meu lado artístico que fica muito feliz também, assim, né? De conhecer. E... E a ideia é essa, pegar essas bandas, fazer show, trabalhar com alguns artistas fora da nossa casa também, tentar promover, fazer show em outras cidades, fazer show em outras casas, chamando a cidade. Que já entra outro negócio, já entra... A produtora. A produtora de eventos, socorro? Fala da produtora de eventos. Então, mas é isso. Os nossos negócios, eles se... Se fundem. Se fundem. No final das contas, é isso. Mas rapidinho, só para eu entender a casa. Vocês têm a casa. Fala o nome completo. Casa... Casa Lab. Casa Lab. A Casa Lab pode receber até 100 a 200 pessoas, o que isso dá oportunidade para muita banda nova, que está ali no começo, indo para o meio de um caminho, que de repente... Porque no início, você botar 100, 200 pessoas no canto, é difícil para caramba. É difícil, mas é uma casa que com 30 pessoas está muito legal. Já está, já está maneiro. É isso, entendeu? Então, a ideia era essa. O cara pode fazer um vídeo, pode filmar, pode dar lixo e ir para um outro passo. E aí, chegou na parte importante, só para complementar, que a gente, quando foi montar a casa, montou com um cuidado muito grande de colocar uma estrutura... Não posso nem falar mínima. Estrutura muito boa para a banda, que é muito pequena, a banda que está fazendo o seu primeiro show. Entender que ela pode tocar num lugar onde tem todos os amplificadores, que você tem uma iluminação profissional de palco, que é uma coisa absurda. de você ter uma mesa digital, que você tem um palco. Um camarim. Você tem um camarim. Sacou? Então, meio que a gente... Eu estava até brincando que é quase um estágio, sacou? Você tocar na Casa Lab para uma banda que não está começando. Cara, precisa entender que, porra, é possível. Não é porque você é uma banda pequena que você tem que ser tratado igual a lixo, que você chega lá... E a galera... A gente escutou muita gente falando. O cara, meu irmão, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida. Isso é tão bom, né? A gente escutou isso de uma banda e falou, Bicho, eu estava... Caraca, Bicho, tem amplificador. Caraca, Bicho, tem um camarim. Porra, caraca, você está me tratando bem. Eu falei, é. Aí diz muito de onde você está andando, Bicho, porque não era para ser o ideal. Sabe qual o diferencial também de vocês nesse aspecto, cara? Vocês são músicos. É, então... Então, vocês passaram pelo perrengue, vocês passaram por bater com a cabeça na parede várias vezes. Quando você monta o teu negócio... Exato. Para a mesma classe sua, que é os musicistas, os músicos e tal, você vai pensar com carinho, né? Sim, nossos sócios também, né? Porque temos mais dois sócios lá, né? Que é o Ronaldo e... São do Nordeste ou são daqui? São daqui. São músicos também. E isso já cai na parte 3, que é a empresa de eventos que a gente faz shows com o terceiro sócio, que é o Ronaldo, que é um cara que tem uma experiência de 16 anos aqui fazendo shows em São Paulo, no Brasil todo, na verdade, né? E... Quem entra agulha é eventos que você vai falar sobre também. Mas é tipo o Booking, ele fecha shows para as bandas e tal? Ele tinha produtora, trabalhou com muita gente. Traduzindo para a galera o que é Booking, né? É o cara que, de fato, fecha turnês, né? Isso, que é a agenda do show mesmo. Que é muito importante. Lembrei do que você falou, que a gente tem que criar oportunidade. Lembrei de uma banda que eu tinha, que eu ensaiava todo fim de semana. Aí eu ficava em casa e ficava... Pô, ninguém chama a gente para tocar. E hoje eu entendo como é que ia chamar a gente fechado numa sala lá, né? Então, mas aí... Esse é um detalhe de criação de oportunidade, a gente tinha uma pira de ficar ligando para vários Bookings e tentando fechar com vários Bookings conhecidos. Isso, cara, vamos aí? Aí pegava a banda e fechava um show e desaparecia. Nunca mais tinha show. E, cara... E aí... E se a gente virar o nosso próprio Booking? Quem mais tem? Quem vai ter mais interesse, né? Foi aí onde começou uma perna da Agulha Eventos, que foi aí onde Ronaldo saiu da antiga produtora dele e falou, bicho, vamos começar uma parada. E aí começou tudo. Agulha Eventos, Casa Lab... Agulha Produções. Agulha Produções. Agulha Produções é o quê? Agulha Produções é um... Como se fosse um selo. Para gravar os artistas. É, tem o estúdio também. Tem o estúdio. O estúdio Agulha. E a gente lança os artistas, né? Faz mentoria. Produção. Lança nas plataformas. Tem produção. Tem tudo. Que irado, cara. E a gente percebeu isso na pandemia, né? Que ninguém sabia fazer nada. Tipo, os artistas... Tipo assim, eu gravava muito na época, não era o estúdio da Agulha. Eu tinha um parceiro. Tinha, não tenho, né? Porque o cara não morreu, né? Tá aí, né? Tá aí. É a tua história, né? Tá aí, Digão, meu parceiraço de gravações. Gravações incríveis que já fiz com ele. Produções absurdas, assim. E... A Agulha Produções veio nesse momento. Que tipo, eu tava gravando... Tipo, bicho, tava gravando dois, três artistas por semana. Negócio louco, assim. E eu falei, Sapulha, os caras não têm noção do que tem que fazer. O cara vai lá no estúdio, grava e faz, bicho, o que é que eu faço, meu? Subir minha música? Como é que eu vou colocar nas plataformas? Quanto é que eu pago pra subir minha música no Spotify? E a gente fala, caraca, bicho, o cara não tem noção do que tá falando, sabe? Né? E aí, a gente começou nisso. E aí, veio pandemia e, bicho, choveu de artista, tipo, vamos fazer as produções. E depois, depois da pandemia foi onde a gente realmente se encontrou. E é o criar oportunidade também, né? Não, a gente precisou, nessa situação, foi uma questão de necessidade, né? Muitos criadores de conteúdo ficaram de milhões de seguidores na pandemia. Ah, então. Porque a galera presa em casa, totalmente... Totalmente. A gente atrofiando em casa, né? E aparecendo gente, aparecendo gente pra dar entretenimento, né? O fenômeno Juliette também é isso. Obviamente, deixando claro, Juliette merece o sucesso que ela tem, ela é maravilhosa, ela é um fenômeno, ponto. Não vou nem entrar nisso. Mas eu digo, potencializou tanto, né, cara? É mais, sim, mais. E eu acho que nunca mais vai acontecer. Um fenômeno como a Juliette. Acabou ali. Impossível, porque tava todo mundo, cara. Virou a nossa novela, né? Todos os fatores que podiam girar a favor estavam ali. Pra amplificar aquele sucesso ali, né? Aquela personalidade. Até que eu não gostava de BBB, cara. Acabou caindo no BBB, porque... Não, foi uma loucura aquele BBB, bicho. Porque mesmo, o que eu vou fazer da vida? Eu vou ver isso aqui. Tipo, né? Viver a vida dos outros, já que eu não posso viver a minha, né? Não, era a única coisa que a gente ia fazer, mano. Era a única... O único enredo divertido que a gente tinha era aquele enredo ali que tava totalmente fora da realidade do mundo. Exatamente. Agora, falando de produção, nesse setor de produção de vocês, quais são os artistas que vocês estão produzindo hoje? Ou que já produziram, que vocês acham que vale a pena dizer? Então, dos que a gente trabalhou há pouco tempo de produção de evento, por exemplo, a gente trabalhou com o Esteban Tavares, com o Jay Vacker, com o próprio Selvagens da Procura de Lei, com o próprio Plutão, Vivendo do Ócio. O Jay Vacker é monstro. E a gente tá com ele, vai fazer show em Fortaleza agora. Ele já fez. Vai fazer outro agora, a gente acabou de fechar. Foi com a gente, foi com os produtores. Tudo nosso, bicho. Vai fazer outro? Vai. Bastidores de tudo, hein, Jay? É. Outro projetinho aí. Você tem no Zap, né, o Jay? No Zap, não é. E o Jay, cara... Jay gosta muito de falar sobre futebol, bicho. Não, e cara, tem um disco do Jay, a produção aí pode... Eduardo aí vai ajudar a gente. Jay Vacker, um disco que o... Bicho, é uma obra de arte, aquele disco. Acho que é o Vini, com o Laiuta, gravou bateria. É Vini e com o Laiuta, né? É Dave, com o Laiuta, Vini e com o Laiuta. Eu não sei quem é que tá gravando isso. É Dave ou Vini? Porra, velho. Mas você lembra qual disco? Cara, tem uma versão com a Maria Gadu. Ah, tá. É formidável... Caraca. Eu vou achar. Enfim, Jay, esse disco é foda. Esse disco é incrível. Caraca, é formidável alguma coisa do mundo. Claro, não é esse disco. Esse é o mais famoso, o disco mais famoso. Será o que tem com a Gadu? Acho que é esse disco. É com a Gadu? Acho que é. E essa música é bem foda, inclusive. Do nada me jogaram aos leões. É, na cova dos leões, é isso. Pô, é bom demais. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Não é isso, produção? Olha aí, ó. É formidável mundo cão. Formidável mundo cão. Formidável mundo novo. Formidável cão mundo. Formidável. Que disco da ponta a ponta maravilhoso. Ele é incrível. É um artista incrível. Maria Gadu Roqueira ali ficou a coisa mais linda do mundo mesmo. Então, Estevam, Selvagens, Maria Gadu. Maria Gadu é a próxima. Eu tô... A gente fez show com ela, inclusive, em Bragança Paulista, no festival. Vocês já tocaram com ela? E temos uma parceria com ela também, né? De música? Joga aí pra galera qual. É a música duas do segundo disco, A Última Palavra Fecha a Porta. Também é uma atuação incrível dela. É absurda. Tem clipe? Não. Só a música. Mas a música vale a pena. Se diz a interpretação dela, é isso? É absurda. Muito boa. É muito boa. Vale a pena escutar. Hoje, vocês se sentem, enquanto empreendedores, realizados? Porque, assim, enquanto a gente pensa de arte, quando o artista, o cara criativo, ele não consegue. Ele é muito plural, né? Eu não sei se vocês, mas eu já ouvi muito, muito, muito. Isso é uma coisa que eu digo. Nunca diga isso pro teu amigo, cara. Nunca diga isso pra um amigo teu. Eu vou jogar isso aqui. Vou jogar esse conhecimento aqui. No início, quando você tá começando a sua vida artística, você tá tentando coisas, você tenta muitas coisas. Você vai falhar em muitas coisas. E você tem que falhar em muitas coisas pra você encontrar o que você quer, o que você gosta. Mas mais do aprendizado. Eu nunca conheço um... Não é amigo, é colega, né? Ou hater, não sei. Que chegou pra mim e falou assim... Ei, macho, não dá pra te acompanhar não, irmão. É muita rouba. Aí veio... Não é só isso. Você tem que ter só um arroba, cara. Você tem que ter só uma coisa. Aí sim você vai dar certo. Tu tá muito espalhando as paradas. Eu falei, mas macho, eu não sei o que eu quero. Eu tô tentando, irmão. Tô tentando. Estão plurais, né? Artista é plural, cara. Sacou? Você não vive pra fazer uma coisa só. Exatamente. Até aquele artista, ator que... Por exemplo, o Joey do Friends, que é o Joey do Friends pra sempre. É bom? É bom. Mas o cara também quer fazer outras coisas. A pessoa quer testar outras coisas. Então, eu nunca... Eu sempre penso quando a gente pensa de arte e empreendedorismo, o primeiro acesso é o amigo. Sabe lista de transmissão? Sim. Clássico, né? Lista de transmissão. Clássico. E teve um momento em que se criava a lista de transmissão pra você... Olha aqui o que eu tô fazendo. E você colocava nessa lista pessoas que você julgava que poderiam receber esse conteúdo... Com afinidade com aquilo ali. Com afinidade. Que apoiam. Você é meu amigo. Você vai, pelo menos, mentir pra mim. Entendeu? Você vai... Lá vai ele. E passa. Não faz nada. Entendeu? Mas, enfim... Na época que você tinha essas listas, eu lembro que eu mandei os primórdios do podcast. Em 2018, eu comecei um podcast. Eu ficava mandando pra minha galera. Um outro respondia, um outro comentava. E teve um colega hater que falou assim... Ex-colega hater. Ex-colega hater. É tão bom ver onde a gente chegou hoje, porque isso faz um... Isso é muito bom. Isso faz um paralelo tão gostoso de você ser tão desmotivado. E hoje você tá num lugar melhor, né? E arrancou mesmo. É, não tem outra palavra. É isso. Não tem. É tipo... É aquele que você não quer passar na cara, mas tipo... É, é um bom combustível. Rocolho e ranço. Eu não vou dizer que é rancor, é ranço. É do tipo... Porra, mas que abestado, velho. Mas ele falou assim pra mim... Olha só, velho. É num grupo. Você tem o poder, numa playlist... Numa lista de transmissão, de ignorar. Sim. Ignora, não responda. Que é bem fácil, né? Bem tranquilo. É só você passar. Passa. Vai. Ele perdeu o tempo dele. Falou... Amigão, tem como você não me mandar mais? E era um cara que eu via direto da música. Manda mais não, Leozão. Primeiro, eu acho extremamente inconveniente, no meio do meu dia, entrar um post teu aqui. Eu não tenho interesse em podcast. Então assim, não manda, velho. Pode me tirar da lista. Eu fiquei assim... Cara, ele pode até ter razão de não querer que eu mande, mas será que este é o jeito dele falar a parada? Aí eu lembro que naquele dia eu falei... Irmão, me perdoa de eu estar te mandando isso daqui, mas eu queria dizer pra você uma parada. Pra mim, eu considerava que tu era meu brother. A ponto de olhar e mentir. Deixar passar. Eu te vejo todo dia na música. Todo dia a gente tá junto no estúdio. É isso mesmo que tu vai dizer pra mim, irmão. É uma coisa tão difícil, né? Então quando eu penso assim, se você é criador de conteúdo, se você é empresário, se você tá criando uma ideia nova, criando uma marca de roupa, criando uma marca de qualquer coisa, não seja um foco de... me ajudem na palavra? De desmotivar. De desmotivar, porque eu tô querendo ser bonzinho. Isso. Não seja um foco de desmotivação pras pessoas. Seja luz ou seja silêncio, irmão. Exatamente. Porque o silêncio nunca erra. Ô, minta. Não seja babaca também, minimamente. Já ajuda. Entendeu? Não seja babaca. Minta, minta. Eu ia falar outra palavra. Só que isso... Cara, vai lá, vai dar tudo certo. Mas tu viu como é que me marcou? 2018. Hoje a gente tá em 2024. Quando nós destinos pelo mundo aqui em São Paulo, fazendo mais de 300, 330 episódios. Pô, mas eu tenho uma dessa. Muito forte. Eu tava na aula de biologia. Nossa, tu foi longe, é? Fui longe. Fui muito longe. Eu toco desde os meus 10 anos. Então, tipo assim, eu tinha, sei lá, 15 anos na época. E eu tinha uma banda de pagode. Com os amigos. Coisa de diversão, bicho. Levar o cavaquinho pra sala de aula. Pô, fazer um pagode na sexta-feira à noite na casa do amigo meu. E aí ele tinha um irmão mais velho e uma galera. E a galera achava foda, curtia pra caralho. E por causa disso, talvez eu tenha virado músico, tá ligado? Claro. Porque eu vi a galera curtindo, não tinha nada a ver com o que eu toco hoje. Mas era massa, bicho. Tava ali cantando. Eu era o vocalista e o cara que tocava o cavaquinho. Então, eu levava o negócio nas costas. Você era o cara. Eu era o cara. E eu achava aquele foda. E aí, mano, foi passando, passando. A gente começou a fazer show. Um show aqui, outro show ali. Com 15 anos. Caralho. Comecei a ganhar grana tocando, tá ligado? Eu falei, porra, que louco, né? Que sonho, bicho. E aí, eu lembro uma vez que eu cheguei na escola, assim, e eu... Sabe aquela coisa de moleque de 15 anos que baixa a cabeça e bota o... O capuz na cabeça e vai dormir, tá ligado? Dá um sono do caralho. Aquela história que fala, não é humano uma criança acordar de seis e meia da manhã todos os dias. É, não é. Pelo amor de Deus, é. Isso é um sofrimento, sacou? É. E, tipo, tem hora que o cara cansa, o adolescente cansa. E, tipo, às vezes o cara dormiu uma noite mais tarde. E, pô, tava cansadão. E eu não era de dormir na escola. Nunca. Tem amigo meu que dormia todos os dias. E eu, um dia, falei... O clássico, é. Caraca, bicho, eu tô muito cansado. E minha mãe é bióloga, né? É, vergonha da profissão. E aí, tipo, eu falei, cara, eu odeio biologia. Eu odeio essa aula. Eu vou dormir. E peguei o capuz e pau. Deitou. Deitei. E aí, a professora ficou muito puta, bicho, comigo. Eu não sei porquê. Talvez ela gostasse muito de mim. Sei lá. Ficou decepcionado, talvez? Talvez. Acho que você atingiu o ego dela. Talvez. E ela chegou no meio da sala de aula. Pra vocês que acham que ficar tocando, fazendo música, tocando aí pros amigos, fazendo musiquinha, vai dar alguma coisa na vida? Saiba que não. Que vai dar coisa na vida é estudar. Porra. Até porque música se estuda também, né? Então, estudei, estudei bastante pra saber o que eu sei hoje, tá ligado? É lógico, bicho. E aí, depois, eu soube que ela tava curtindo o Plutão, que tava assistindo todos os episódios do Superstar. Aí você faz, sabe como? Igual o Adam Sandler. Essa história é maravilhosa. Maravilhosa de dar uma volta por cima. Gente, podcast é isso, tá? Ele vai pra tudo quanto é canto e é isso. Tem uma história do Adam Sandler maravilhosa. Até porque o empresário sem história... Não, não funciona. O empresário tem que ter história. Tem que quebrar a cara até chegar certo. Porque se não quebrar a cara é herdeiro, velho. Exatamente. Já nasceu tudo certo, entendeu? Tudo certo. E quebrar um bar ou um evento não é um problema. Não, a gente quebrou um bar, inclusive, a gente pode falar sobre isso. Não, vamos falar. Sobre as decepções da vida. Vamos falar, mas eu digo assim, o Adam Sandler tem uma história maravilhosa, escuta essa. Quem contou foi o Brad Pitt, essa história num programa que fica cara a cara, Actors and Actors, sei lá, que eles ficam conversando. Teve um professor que chegou pro Ben Stiller. Acho que era... Gente, essa história vocês podem procurar depois melhor, mas é a essência. Que ele foi pra escola de teatro, de cinema, pra estudar, de atuação mesmo. Aí ele chegou lá e o professor chamou ele de lado. Na boa, na boa. Eu não conselho aqui. Aquele passivo-agressivo? De amigo. De amigo. Procura outra parada. Se garantem outra parada, porque eu não sei se isso aqui é o teu negócio. Porra, meu professor tá dizendo isso, cara. Não se diz isso, né? Mas tudo bem. Beleza, anos passaram, anos. Cara, um dos maiores artistas de comédia. Atores, que já fez drama, indicado a Globo de Ouro e tudo. Maravilhoso, um grande ator. Até porque a comédia também é muito marginalizada, mas isso aí é o assunto do podcast. Quando tiver com atores aqui, a gente conversa sobre isso. Porque senão, já era. Mas o Adam Sandler foi pra um bar e lá estava o professor. E ele, um fenômeno. Fenômeno, milionário e tal. Ele chegou na frente do bar, aí o professor junto com ele assim, aí tava com outros amigos. E como é que ele foi falar com esse professor e apresentar esse professor? Ele chegou e falou, galera, esse professor daqui, há muitos anos atrás, o cara gelado, né? Tipo, puta merda. Ferro. Esse cara foi o único professor na minha vida que me pagou uma cerveja, velho. Pô, bicho, bom te ver pra caramba. Tamo junto, tá? Foi embora. Irmão, que classe. Calma, muito bom. Só eles. Só eles dois. Que classe. Só eles sabem o que aconteceu. Só os dois sabiam o que aconteceu. Depois, obviamente, a história ficou pública, mas... Esse foi o único professor que me pagou uma cerveja. Eu acho que foi nesse dia que ele pagou a cerveja que ele foi pro cara fazer outra coisa. Tá entendendo? Mas ele... Perfeito. Entendeu? E é isso, né? Não seja essa pessoa pra alguém, né? É muito legal você ser o seu bem, né? Agora, como é que você quebrou teu bar? Não, na verdade, a gente abriu um bar, né? Assim, a gente não quebrou o bar. Tava muito bem. Tava muito bem. Mas ele... Quebrou financeiramente, né? Implodiu, digamos assim, né? Implodiu, exatamente. Não, na verdade, a gente estava num espaço, né? Que o estúdio era lá, inclusive. Era um espaço muito cultural. A gente começou a... Muitas coisas aconteceram ali de onde a gente está hoje. Muitas coisas aconteceram ali, saíram dali, muitas ideias. E a gente tinha um espaço na frente, que é o nosso amigo, que é nosso sócio, que ele cansou de fazer evento. Ele falou, mano, não dá mais pra mim. Eu tô muito cansado, tá foda, parará, 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 parará. E ele abriu uma barbearia. Nada com nada. Ele falou, bicho, vou abrir uma barbearia, porque é isso, não aguento mais, porra, é evento... Ó, de repente ele tá testando, ele tá no momento de testar, né? Não, mas ele tava testando, né? É exatamente pra ilustrar exatamente o que eu tava falando. Ele falou, vou abrir uma barbearia, foda-se o mundo, e é isso, vou parar de fazer. O negócio é barba agora. O negócio é barba, meu irmão, cortar cabelo, porra, paixão, coração. E aí, bicho, o negócio começou a caminhar, 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 e ele percebeu que era um negócio muito difícil de manter um barbeiro no mesmo lugar, sem poder pagar um salário alto. E aí ele falou, eita, porra, ferrou. E aí começou a não dar certo, não dar certo, chegou o momento que ele falou, cara, a gente tinha um estúdio lá em cima, ele abarbearia na frente, e o espaço tinha um espaço pra shows, então era um espaço muito cultural mesmo. E teve um momento que ele chamou a gente, bicho, eu não esqueço, ele me disse, ele ligou, eu tinha saído do estúdio já, tava gravando o dia todo, tinha acabado de sair pra pegar comida, Luísa me esperando em casa, imagina a fera. E ele me ligou, meu irmão, é o seguinte, não seja... Essa pessoa, né? Não seja essa pessoa de dar notícias ruins e falar que não vai dar certo, e eu acho que talvez eu seja essa pessoa, eu não consigo... Não, não, digo do contrário, não consigo dizer não. Ah, tá, não ser essa pessoa. Não consigo dizer não, eu sempre, talvez seja um parafuso a menos, que tem que ter na vida, que eu não consigo achar que nenhum projeto não vai dar certo, lógico. Se você acredita mesmo. Se eu acredito, de fato. Mas também nunca você é a pessoa que vai dizer que não vai rolar. Empatia. Então. Até a Luísa brinca comigo, tem altas coisas que, tipo, a gente tá falando sobre... Que a Luísa também é empresária, né? Claro. Tipo, ela tem uma empresa em Natal, de aluguel vestido, tipo, que também, muitas coisas da pandemia, que depois eu posso chegar nesse ponto também, pra você ver a loucura que é ser empresária nesse país, né? E aí, bicho, ele me ligou, falei, mano, vem aqui na barbearia. Aí eu falei, porra, bicho, serião mesmo, tô com os hambúrguer no carro, mano. Aí ele falou, bicho, é uma coisa muito séria. E aí eu falei, porra, beleza, vou passar aí. E aí o portão tava abaixo, porque são momentos assim que, tipo, talvez tenham mudado a nossa vida, né? Eu entrei lá e falei, mano, é o seguinte, vou fechar a barbearia. Aí eu falei, porra, por que, bicho? Tá começando a dar certo, mas eu não consigo segurar barbeiro, bicho, o cara já saiu três, quatro vezes, eu não consigo segurar os clientes, não consigo mais pagar as contas, não consigo mais pagar o aluguel do espaço, não aguento mais, não consigo. Perdi, tipo, uma grana, ele reformou o espaço inteiro e não durou nem um ano. Ele falou, mano, eu não consigo. Isso acaba rolando muito, né? Muito, muito. E, tipo, foi uma, talvez tenha sido uma falta de pesquisa, tipo, pesquisa de mercado mesmo. Tipo, não teve. O cara foi ali, tava com a grana, mano, vamos fazer essa parada e torcer pra dar certo. E a gente sabe que muitas vezes pode dar certo. Como pode não, né? Então. E aí ele falou, bicho, me dá uma ideia. Bicho, me ajude, bicho, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. E aí eu vi com a brilhante ideia, que era brilhante, no final das contas. Eu falei, mano, vamos abrir um bar de esportes. Vamos abrir um bar de futebol. E aí ele falou, mano, caralho, eu amei a ideia do bar de esportes, bicho. E aí começamos a loucura de abrir um bar de esportes. Só que a gente tem um detalhe que a gente montou o bar inteiro, com as nossas mãos. A gente não pagou ninguém. Então a gente pintou as paredes. Olha o contador. Então, botamos na planilha, pegamos... Mano, a gente tem tanto, vamos fazer a parada. Mano, passamos pano no teto inteiro. Mano, botamos, fizemos uma parede, mandamos fazer uma arquibancada. Montamos o... Bicho, a gente foi atrás de três módulos no ferreiro que tinha, mandou fazer o bar. Comprei duas madeiras e invernizei. Mano, a gente fez tudo. Botamos o grama no chão. Ligamos pra uma empresa de cerveja. Fechamos a parceria. Veio geladeira e veio não sei o quê. Tipo assim, tudo, mano, na raça da raça. E o negócio começou a dar muito certo. Só que aí tivemos problemas que também, galera, quem é empresário, preste atenção com quem vocês vão fazer seus negócios. Sociedade é um casamento. É um casamento. Sociedade não é brincadeira. Tipo, ah, não, mas eu acho que, bicho, pensa três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até dez vezes se for necessário. E a gente, tipo, tirou investimento em um mês, assim, tipo, a gente falou praticamente assim, em um mês a gente tá, tipo, caraca, bicho, isso vai dar muito certo. Eu montei todo o cardápio, pensei no cardápio inteiro, comidas legais e tudo mais. E aí, bicho, tivemos problemas com... De entrosamento, né? Exatamente. O time não conseguia passar do meio de campo. Ficava no paquetá ali. No paquetá, batia ali, caía. E aí virou a seleção brasileira de hoje. E aí, bicho, aconteceu que a gente teve que fechar o bar e foi uma tristeza. Caraca, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Depois de todo o esforço que rolou. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Essa tristeza. Caceta, bicho. Engraçado que a gente fez isso, eu tava com a perna machucada, que eu não conseguia andar. E eu tinha acabado de quebrar o dedo. E ele com o dedo quebrado, a mão enfaixada e a gente fazendo as coisas lá, mesmo assim. Tentando, martelando e... Vamos abrir outro, galera. É o ex-dissão. Bora! Vamos também. A gente tá pra abrir outra coisa, inclusive. Não para, bicho. Seria massa. Mas pretende pra ficar vindo pra São Paulo. Olha aí. Vamos. Rapaz. Gente, a pessoa... A gente ama futebol palmeirense. Esse diretor daqui é palmeirense. Eu vou amanhã em Washington, é nóis. Amanhã, sabe o que vai ter amanhã aqui? Vai ter palmeiras e fortaleza. Exatamente. E Cisa tá fazendo chorar. Só que sabe o que vai ter também? Evento. Evento. CTN. Vai ter CTN. CTN. Vai ter evento na Casa Leve. Meu amigo. Vai ter muita coisa boa. São Paulo é muito louco. E eu estarei no CTN, não estarei no Palmeiras. Exatamente. De jeito nenhum. Palmeiras, não. Primeiro e primeiro. Entendi. Aí fechou, né? Fechamos. Sensação de morte, assim. Tipo, um negócio horrível. Tipo, cara... Bicho, foi um negócio, assim, que derrubou. A gente falou, caraca, bicho, para. O que é que ele tá na vida? Ao mesmo tempo, acho que a Casa Leve, por exemplo, que tem um mês, mais ou menos, só existe por causa desse fim. Cara... Só existe por causa desse fim. Com certeza. Todo fim é um novo começo, essa realidade. Tudo, tudo... Às vezes eu acho que tudo é meio. É, então. Você tá entendendo? É isso, cara. Às vezes é uma sensação que tudo é um meio. É isso. Às vezes ele tá começando e finalizando coisas, né? Nada desaparece por completo, né? Isso. Ele desaparece aqui, mas... E nem toda experiência. A dupla com a coisa que vira outra na frente. E toda experiência ruim, Sapulho, assim, nesse campo empresarial, às vezes é um tapa pra você ir pra um lugar bom, você só não vê na hora. Isso é louco, foi perfeito pra gente pra abrir o bar. Você só não vê na hora, né? Ah, não, rolou um luto ali, né? Mas se não fosse o bar, a gente não saberia fazer muita coisa que a gente tá fazendo hoje na casa. Inclusive pegamos coisa do bar pra colocar na casa. E na casa tem bar dentro da casa. Tem bar dentro. Então assim, tipo, de certa forma, você só mudou um pouco o... Ah, a gente aprendeu a fazer outra coisa. A gente saiu de uma coisa que a gente ama, que é futebol, pra outra que ama, que é música. É. Tudo certo. Tá tudo dentro de casa. E acabou que todos os negócios de vocês, eles colidem de uma forma positiva, né? E sim. Eles se conectam. Corroboram, né? Mas aí é aquilo que eu falei, demais, do negócio do meio da pandemia, que faz muito parte dessa parada, que quando começou a pandemia, não tinha ainda agulha de produções e a gente tava muito ferrado de grana, não tinha show, não tinha nada, e eu fui pra Natal. Eu fechei o apartamento, alugado, liguei pra... Seguinte, só consigo pagar metade do aluguel pra ficar segurando. É isso. Minha esposa também tava trampando e o cara começou a pagar meio salário, pra não deixar de pagar. É. Que eu achei legal pra caramba. É isso. E se você é empresário, se pensar no outro, né? A gente, na nossa agência, também negociou de descer o salário pra não demitir ninguém, Pra não receber. Pô, porque a galera achava que essa pandemia durava... Dois meses. Duas semanas. É. Vamos tirar férias coletivas? É isso. Quinze dias aí, Vim. Vamos lá. Que beleza, pandemiazinha. Dois anos, quase no escuro. Então... Que loucura foi aquilo. É um buraco num tempo de espaço horroroso. É um buraco, um buraco. E aí chegou esse momento, eu fui pra Natal. Fui pra Natal e eu... Caramba, ferrou, bicho. Fui pra casa da minha sogra, ficou eu e Luísa lá. Tipo, o que a gente vai fazer da vida, bicho? Fez um filho. Não, não. Isso foi depois. Ah, foi muito... Ah, o filho foi agora. O filho foi agora. Foi agora, né? Você é louco. Até nisso eu tenho que planejar. Tem um filme aí na pandemia, ferrou. Perigoso demais. Acho que rolou uma planilha aí. Rolou uma planilha. Tal data que eu posso... Aqui não pode. Fralda. Bota vermelho esse período. E aí, bicho, por incrível que pareça, tava aquele momento da galera, não sei se vocês lembram, que tava todo mundo usando tie-dye. E aí, bicho, sei lá, uns cinco anos atrás, já tinha rolado também a mesma coisa. E Luísa, como sempre, né? Trabalha com moda, tudo, porra. Ela fez... Ah, você tem que conhecer. Ela fez uma camisa tie-dye. Pô, ela falou, vamos fazer uma camisa tie-dye. Eu fiz... Bora, bicho. Não tô fazendo nada. Abre aqui um vídeo no YouTube. Basta umas liguinhas. Caralho, a camisa ficou legal, bicho. Cinco anos atrás. E ela dormia com a camisa, virou pijama. Pra você ver como as coisas são, né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Pô, que negócio divertido, né? Camisa toda colorida e tal. Que eu mesmo fiz. E aí, chegou a pandemia. E começou a... Todas as blogueiras, todo mundo usar tie-dye, tie-dye, tie-dye. Caceta, tie-dye pra tudo que é lá. Tudo colorido. Luísa, ah, vamos ali na... Numa loja de departamento, né? Departamento de moda geral. Essas lojas grandes. Que a galera tá fazendo o drive-thru. Você ia, comprava na internet, passava... Juro por Deus. A gente comprou três camisetas. Luísa, ah, vou comprar, vou fazer umas camisas legais e tal. Pegamos um... Criamos um modelo, assim. Criamos, assim, né? Separamos algumas cores e... Fizemos a camisa. Ela postou no Instagram. E aí a galera falou... Quando é que eu compro? Quero muito comprar essa camisa. Me manda. Me vende. Eu falei, eita, Luísa. Rapaz... Olha aí a possibilidade, né? Eu falei, Luísa, o bicho pegou. Vamos, começa a vender tie-dye, pô. Meu amigo, a casa da minha sogra tem tinta até hoje. Meu amigo, a gente começou a vender cem camisas por mês. E começou a fazer camisa, pano de prato, guardanapo, toalha de mesa. Aniversário, kit para aniversário. Bicho, o que podia pegar tinta, a gente fez. Moletom. Meu amigo, a gente começou a comprar. A gente comprou um carro à vista, praticamente, em três meses, na pandemia, vendendo camisa tie-dye, pô. Comprou pipa, né? Diga aí. Comprou pipa pra vocês lá. Uma loucura, bicho. E era uma oportunidade... Uma coisa, assim, banal, talhada. Tipo, vamos fazer camisa tie-dye? E foi isso que aconteceu. É, cara, às vezes, nos piores momentos, assim, você descobre, né? Eu lembro que a visão do empreendedor, né? Eu lembro que minha mãe tinha um emprego animal, cara. Animal, ganhava muito bem. Lá, 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 vidão. Quando ela perdeu esse emprego... Caos. Caos. Porque você tá de um jeito, vai pra outro. Foi vender sabonete na Ponte Rio, Niterói, irmão. É isso, bicho. E sustentou a família, vendendo, sei lá, 200 sabonetes por dia, 300 sabonetes por dia. Porque ela me ensinou muito com isso daí. A gente aprende muito com as dificuldades. Todo mundo usa sabonete, pô. Tem que trabalhar. É sabonete. Eu vou fazer sabonete de todo tipo, sei lá o quê. Vegano, não, vegano, blá, 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 blá. E resolveu sustentar a casa com o maior orgulho. Até que depois ela ganhou um emprego de volta. Ai, ó. E tal, entendeu? Mas, tipo, sem esmurecer, cara. Lógico. Empreender, eu acho um negócio muito massa, assim. Tirando o romance. Sim. Porque é muito suave, suave. É uma... É, putz. Muito importante. Então, galera, ó. Só pra gente começar a encaminhar. Eu queria deixar claro que no card, tá? Tem uma entrevista completa com o Plutão Já Foi Planeta, que a gente já fez. Hoje a gente tá hiper foco em empreendimento. O lado... Que é legal a galera conhecer isso também, né? E, pô, a gente tem uma entrevista todinha sobre a banda. A gente falou pouco sobre a banda, né? Sim. Mas eu quero entender que hoje a gente tem Plutão na planilha de entradas e saídas, né? Tem. Casa Lab. Casa Lab. Entradas e saídas. A produtora... Agulha Produções. Agulha Produções, entradas e saídas. Agulha Eventos. A gente tem Agulha Eventos, entradas e saídas. E o Estúdio Agulha. E o Estúdio Agulha. Então vocês têm cinco frentes... Sim. De empreendedorismo para sustentar a vida de vocês. Exatamente. Olha só como é que é. E vai ter o sexto, né? Que você vai... Que eu vou participar da sociedade do... Bora? Bora conversar em off? Não, real mesmo. Eu posso ser um investidor, porque aí eu sou sócio investidor e eu não me meto. É. Entendeu? Eu venho só curtir. Quando eu tiver isso, eu vou... Essa palavra sócio investidor é o que mais a gente faz. Os olhos brilhando. Não, não que eu tenha muito para investir. Não, mas você tem muito para a gente dobrar. Porque aquele sócio investidor tem aquela ideia do tipo, o cara entra com um milhão, né? É, então... Não é isso. Não, mas a gente se vira. Eu entro com o mesmo tanto. É isso. Só que aí, por exemplo, eu falo todo dia do negócio, a gente bota no programa, a gente faz, ajuda. Eu só não quero ser um problema, entendeu? A gente se vira, a gente coloca a mão na massa de novo. Fortaleza, em breve teremos um festival só para deixar avisado. Teremos, né? Ó, não dá ideia de... Não, não dá ideia em programa, hein? Aprendi isso aqui já há duas vezes. Não, mas a gente começou com isso aí. Não, bota ideia na tela. Mas o nome está... O nome está registrado. Está registrado. Então não pode usar. Então vamos dar ideia. Qual é o nome do festival? Ué, tu falou que está registrado? Não. Tá, tá, tá. Encaminhado a papelada até lá. O nome está registrado. Isso aqui? Lógico. Tu acha que eu sou garoto? Então o nome está pronto, minha amiga. Ah, total. Não, isso aqui, total. A gente já falou sobre isso aí. Ó, isso é uma oportunidade. Vendo, os negócios estão passando na sua frente, você não está vendo. Em banco do Nordeste. Chequei, meu. Cara, sei lá. Vamos sair com o investimento ali na porta. Na verdade, a gente já está conversando com o cara aqui, que eu não vou dizer o nome, porque a gente já vai começar a levantar projetos. É o presidente, pô. Está aqui do lado. Então, eu sou dono da coisa toda, né? Gente, é o seguinte. De cara, eu quero dizer assim. Eu peço que vocês parem de correr de mim em relação à banda. Porque isso é um fato. Mas, na verdade, tem que ver outro referencial. Talvez você esteja correndo de onde a gente está chegando. Impossível. Impossível. Não existe esse outro lado. Não existe. Sabe por quê? Eu fui atrás da banda, fiz a entrevista. Não, mas aí, agora não. Vai ter que dar o... A gente sai de São Paulo, de carro, de madrugada. Não. Voltou no mesmo dia. Mas é de show mesmo, você está falando. Eu estou falando só de show. Ele me manda mensagem. É, toda vez. Estou chegando em São Paulo. Estou chegando em Fortaleza. É, isso é. É, clássico. Não, e o pior foi porque tinha um show em Fortaleza que foi desmarcado. Eu estava pronto para ir. Estava pronto com a roupa de ir, né? Roupa de ir. Aí, no dia anterior, ele lembrou de mim. Não, eu mandei a mensagem. Falei, mas já chegaram. Bora tomar uma por meia conta. Bora, é nóis. Vamos nessa. Não, cara. Porra, cancelou o show. Caraca, que foda. Passa um tempo. Irmão, 15 dias em SP. Certeza que agora é nóis. Faz um show, num boteco. Turma do Plutão. No CC BNB. Em vários CCs BNBs, inclusive. Olha aí. E aonde? Fortaleza. É. Aí é muita brincadeira de mau gosto. Não, a gente fechou ontem, você chegou hoje. Desconfortável. Eu acho que você está vendo nossa agenda e está inventando essa narrativa. Mas vai dar certo um dia, vai ser épico. Vai. Quem sabe na festa de três anos do Nordestinos pelo Mundo. Olha aí. Estou lançando, está chegando, hein? Essa ninguém vai copiar. Essa aí ninguém. Não dá para copiar. Porque tem que ter três anos de um projeto chamado Nordestinos pelo Mundo para copiar. Não tem como. É isso. Não dá. Tenta, haters. Aquele seu ex-amigo. Tenta aquele amigão lá. Aquele amigão lá. O professor do... Aquele seu ex-amigo. Ele deve saber quem é. Mas, ó. É o seguinte. Escuta todos os episódios. Ele não gostava de podcast. Não, não, não. Agora ele acha maneiro. Está certo. Gente, eu preciso dizer que isso aqui é o aquecimento. A gente está só no aquecimento do Festival Nordestino do CTN. Beleza? A gente está aqui ainda... A gente está na sede, inclusive, aqui do Banco do Nordeste, na Paulista, em São Paulo. Fazendo esse aquecimento. Mas são dois dias seguidos agora de festa, amigo. Que eu vou estar no meio do povo. Eu vou estar com o estúdio montado lá. E vai ser uma coisa maravilhosa. Vocês adoram os eventos que a gente faz. E onde tem Nordestino, onde tem cultura nordestina, nós estamos lá. É uma realização. É uma ação do Banco do Nordeste Cultural. Então, muito obrigado por confiar na gente. Cara, muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite. Obviamente, eu sou fã de vocês. E nós somos seus fãs, cara. Fã de vocês. Eu acho vocês de uma energia muito bacana. A gente corrobora em pensamentos da vida, do mundo. E é uma amizade que vai crescer ainda mais. Com certeza. E contem sempre com o Nordestinos pelo Mundo. Para o que vocês precisarem. Muito obrigado por terem dividido hoje aqui, nesse especial que a gente está fazendo. Um pouco desse lado do empreendedor. Que é bacana a gente falar sobre isso. Para inspirar novos empreendedores. Para inspirar pessoas que, às vezes, estão num momento ruim. Exato. E que não estão vendo solução. Mas, às vezes, ela está aqui do lado. E vamos empreender. Entendeu? Vamos tentar fazer alguma coisa. Dentro dos limites que você pode, naquele momento, se ajudar. Até você conseguir ter os terceiros chegando de uma forma mais natural. E tirar aquela imagem de que só existe empresário milionário. Você começa vendendo água, se você quiser. Você é empresário. Não é porque você está faturando, sei lá, mil reais no mês. Você não é empresário. Turma. Você tem que começar com alguma coisa, né, meu? Perfeito. E eu amanhã vou lá. Bora. Mas, ó. Aquela câmera lá é de vocês. É hora de vocês mandarem um salve. Convida a galera agora, mais do que ouvir o Plutão, para visitar os empreendimentos. Fala para as pessoas que precisam consumir os empreendimentos de vocês. Ah, bicho. Primeiramente, agradecer o espaço de sempre. Pô, a gente está sempre falando. E parece que a gente se conhece há 38 anos. Loucura, né? Quando bate, né? É muito louco. E, sinceramente, eu me sinto muito em casa quando se fala de Banco do Nordeste. Quando falou, caraca, vai ser lá. Falei, bicho. Muito demais. Caraca, bicho. Estou sempre em contato com a galera. E foi uma coisa que eu descobri aqui agora. Pois é. Você não tinha me falado nada disso. Então, bicho. Eu me sinto em casa mesmo, assim. Acho que é um comentador cultural. Eu até ia comentar. Onde não? Vamos deixar para falar lá na hora. Os caras fomentam cultura a todo momento. Então, putz. Ajudou vocês na pandemia, né? Para caramba, o Love Banco do Nordeste e os centros culturais são maravilhosos. Maravilhosos. Muito bom. E é isso, bicho. Feliz para caramba por poder ter esse espaço de falar sobre os empreendimentos. De falar desse outro lado, né? Não achar que a gente é só artista. É. Não que isso fosse um problema. Se for só artista, tudo bem também. Está ótimo. Maravilhoso. Só, né? E é isso, cara. Vai lá na Casa Lab. Olha, não. Todos, né? Escuta o Plutão, já foi planeta. Isso. Por favor, é muito bom. Vai na Casa Lab. Todo fim de semana tem show. Tem karaokê. Tem cerveja. Tem tudo que você imaginar. Quer gravar a sua música? Grava no Estúdio Agulha. É isso. Quer fazer seu show? Vai na Agulha Ventes. Por enquanto só. Em breve no nosso empreendimento que a gente vai lançar junto. E também vai ter sobrancelha, vai ter bolo. Tinha um turma. Massagem, hein? E tudo. Massagem e agulha, hein? Agulha e massagem. É, né? É com cultura aí. Perfeito. Caraca, meu. A agulha é massagem. Ó. São Paulo. Estamos chegando, rapaz. Existe amor em SP. Existe amor em SP. Por que a gente tá aqui? É, isso. Então. É importantíssimo dizer isso, né? O quanto os nordestinos ajudaram a construir essa cidade, né? E o quanto nordestino incrível tem aqui, que a gente entrevistou uma galera. Tá entrevistando nesse especial que a gente tá fazendo no CTN também. Assim, ó. Nordestinos pelo mundo, cara. Vamos fazer assim, que assim é mais jovem? E eu sou tão velho que eu não consigo nem fazer isso. Isso aí é mais jovem ainda, né? Isso aí é a galera dos doramas, né? É, isso mesmo. Minha esposa é fanática. Às vezes eu acho que eu tô na Coreia em casa. Tô no banheiro, só Coreia. Tô na sala Coreia. Eu me monto. Vamos logo pra essa parada. É foda, é foda. Gente, muito obrigado. Vocês são de casa pra caramba. Nordestinos pelo mundo. Bom demais. Um beijo no coração. Tá só começando. É o primeiro dia, a aquecimento. Se liga que já já a gente tá na bagunça, viu? A gente tá lá no CTN, no meio do barulho, no meio da galera. Começando com essa galera maravilhosa do Nordeste, que faz parte da minha missão de vida. São 330 e tantos programas gravados em menos de três anos. E isso é com muito amor. Como eu sempre disse, eu montei esse projeto pra mostrar o Nordeste que me abraçou, o Nordeste que me mostrou quem eu sou e que me deu tudo o que eu tenho. Beleza? Amo vocês. O que foi? Rapaz, a produção... Produção? Rapaz, é pra terminar. Rasga. Agulha Produções furou na bolha de produção de eventos em São Paulo. Ah, boa. Cara, vamos... Paulo. Não tem como terminar de outro jeito, bicho. É marketing. É a galera que produz coisa boa aqui e aí tem sempre a ideia. Já tem que colocar o negócio pra fora pra ter o festival, né? Tem que dar uma graninha aqui pra ele. Ah, é? Então vamos agora. Pela ideia, pelo slogan. A gente não vai falar que é, não. Vocês ficam imaginando que é, né? Melhor não falar, né? Melhor... Rasga o nome? Rasga não, né? Não pode, não pode. Deixa quieto. Mas é uma pessoa maravilhosa que tá aqui com a gente, né? Já acompanhando a gente. Que acredita na cultura. Que acredita na cultura. Sou muito grato, viu? Isso é muito bom. Eu vivo a minha vida por um lema. Gratidão é a memória do coração. Quem te ajudou um dia, não esqueça, seja grato. É isso. Perfeito. Beleza? A gente não consegue acabar este programa. É, não dá. Três horas depois. Tchau, né? Só de que hoje a gente tem uma outra entrevistada, que é tranquilona, de boa. Tá aqui participando da entrevista. É, então. Né? Meu povo maravilhoso, um beijo no coração. Tem mais gravação hoje. Depois a gente se vê na bagunça. Um beijo. Acompanha a programação da gente. São Paulo é nóis! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.